Fala galera do YouTube tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra reagir um negócio aqui com vocês que é um vídeo aqui, um vídeo super mal feito gente, peraí rapidinho deixa eu pegar aqui o pincel para mostrar direito, aqui ó gente vamos reagir esse vídeo aqui ó, esse vídeo aqui do canal Remartin Kids, alfabeto dos personagens só com desenhos animados, pelo menos eles foram sinceros tá gente, só com desenhos animados, ah pera não, 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 agora entendi, depois eu falo com vocês, o que que é isso aqui? Ah, isso aqui só faz assim, não entendi muito, nossa que legal, não sabia que tinha isso aqui, pincel Um pincel Mas é meio estranho Vamos ver gente, esse vídeo aqui, vamos ver gente, esse vídeo aqui, vamos ver gente, esse vídeo aqui, é um vídeo demais, não Meu Deus Gente 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 Cês vocês viram um ou... O que 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 era mesmo O... Então não lembra Vocês viram que tipo Eles tipo não Colocam tipo a letra Tipo eles não colocam tipo só o nome Na hora que eles estão falando Eles colocam tipo a palavra toda Tipo pura preguiça Pura preguiça gente Meu Deus do céu Isso é muito mal feito Gente O que ele falou? O que era? Itachi Gente não deveriam colocar isso aqui Isso aqui Negócio de animes Porque eu acho que não é muito infantil Porque é meio violento Eu acho Meu Deus Gente Sou o Olaf E eu gosto de abraços quentinhos Quase 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 Gente Isso seria pra ser uma personagem do show da Luna Isso seria pra ser uma personagem do show da Luna? É pra ela passar uma personagem do show da Luna, gente Tchau De Meu Deus do céu Dizem Delelele U de UZU e de Wakaba V de Penelope, V de U de novo U de novo Ai meu Deus U de novo V de Penelope X o que que é? Xuxinha Xa lelé Trabalé 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 Tinderella Dora 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 De editora O Flash fez alguma coisa errada? Flash jogou quando Príncipe Jardim, de las Islas del Sur E de Dot Chodas, Princesa Jasmine O de L, Aluna E de Amigo E de Amo Eu sou o Olaf, e eu gosto de abraços quentinhos E de Quasimodo E de Que é o Roby, né? Trek Socorro, gente É tão mal feito isso, que dá vontade de chorar, gente Chorar de tanto rir E, mas, dá vontade de chorar de tanto rir Não, não é Meus olhos que vão chorar Meus ouvidos que vão chorar Porque, tipo, não consigo ficar confortável Meio doido, gente É tão mal feito Eu me lembro, gente Do que eu tinha um shampoo Da Xuxinha Eu tinha um shampoo Quando eu era pequeno Tinha um shampoo que era da Xuxinha Dessa Xuxinha Acabou? Graças a Deus, acabou Acabou, acabou, acabou E se você gostou desse vídeo Deixa seu like Se inscreve no canal Ative o sininho das notificações Eu vou ficando por aqui Porque senão meus olhos não vão aguentar, gente Gente, meus olhos não Meus ouvidos Tchau Tchau